Olá amigos tudo bem com vocês? Então olha só estamos fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal agora mudamos aqui a boot binário investimentos então vai mudar o nome do nosso canal mas continua com os nossos vídeos aqui e com nossos boots também para você operar na corretora Biner. Não é inscrito? Se inscreva aqui ó se inscrever em nosso canal para receber vídeos novos toda semana. Último vídeo do canal operando em conta real boot inerdauro grátis para corretora Biner. Então batemos a nossa meta aqui ó com esse boot aqui você pode operar na corretora então temos aqui ó se você tiver interesse em acessar os nossos linkzinhos você vai se cadastrar na Biner clicando aqui ó cadastre grátis, operar no Bidsniper autoboot clicando aqui, operar no autoboot binário grátis aqui a nossa plataforma, baixar boot grátis clicando aqui e faça o seu dinheiro render um por cento diário durante 200 dias úteis boot binário investimentos e vista em forex e no mini forex a partir de 10 reais, grupos de whatsapp, e-mail de contato e aqui o nosso whatsapp. Clicando aqui ó você vai acessar a nossa plataforma deixa eu mostrar aqui só aonde você vai acessar ela clicando aqui auto boot binário aí você vai acessar essa plataforma aqui ó então essa plataforma aqui é para você operar com os boots e temos um boot grátis para vocês hoje aqui no nosso canal boot binário investimento para você quer investir no mercado financeiro não tem tempo de operar esse aqui é o nosso site você vai entrar aqui o boot binário.net que o link também tá na descrição do vídeo e daí você pode fazer investimentos no mercado financeiro então vamos aqui ó você vai conectar-se aqui na sua conta ó aqui já estamos conectado com a nossa conta real mas eu vou mostrar para vocês como que se conecta então eu entrei aqui numa página anônima e vou digitar aqui autoboot binário.net daí você vai entrar aqui ele já vai entrar na sua linguagem do seu país então aqui ele selecionou a linguagem português olha só daí você espera carregar ele vai conectar se claro ó daí você vai conectar se clicando aqui ó Você aguarda ele carregar aqui a página da autobootbinario.net Aí você vai digitar o seu e-mail só assim, você conectar-se Espera que ele carregar, daí vai pedir para você aceitar os termos a primeira vez Depois de conectar uma vez, não precisa mais, ele vai diretamente para a página aqui E daí já vai carregar o nosso saldo, vamos ver aqui quanto vai aparecer Esse aqui é a conta virtual que eu tenho apenas Então aqui vai aparecer, daí você já pode ir testando os boots aqui Se você não é cadastrado na Binary, você vai fazer o cadastro clicando aqui E daí você vai poder operar com os nossos boots Vai aparecer aqui, saldo de conta virtual Se tiver conta real vai aparecer aqui Mas aqui eu já tenho uma conta real e daí já apareceu aqui Aí você pode selecionar os boots clicando aqui nessa janelinha Tem vários, clicando em boots Tem vários boots aqui, daí você também pode selecionar no seu computador clicando aqui Mas antes disso você tem que selecionar um boot primeiro ali Eu vou selecionar esse aqui só para mostrar para vocês Porque daí para ele sumir essa janelinha aqui, tem que escolher um boot Agora eu vou selecionar aqui dois boots novos que eu tenho aqui Que eu tinha feito no outro vídeo Dish Under, que ele lucra 120% e quando dá martingale ele dobra pela metade Ou multiplica metade Então tem esses dois aqui Aqui vamos ver onde que eu coloquei Não está aqui Eu acho que está aqui Boot Capitão 2.0 e Capitão 2.1 Eles são a mesma configuração, ou melhor Eles são CAL E também lucram 120% e multiplica metade Só que daí eu fiz duas versões dele Com duas configurações diferentes Os blocos foram carregados com sucesso Então você viu aqui Esse aqui é diferente um pouco do outro Ele tem limite de perda seguidas Você pode colocar quantas perdas você quer que ele dê aqui Daí se passar dessa aqui ele vai parar Limite de martingale também você coloca aqui E o limite de perda 25 Daí você pode colocar mais Dependendo do tamanho da sua banca E aqui é o martingale Se ele der oito ele vai parar Oito loss seguidos Aqui você vai colocar a aposta inicial A meta do dia Quanto que você quer ganhar A aposta inicial e a aposta ao vencer E nada mais que isso Aí você vai dar play Boot Capitão Criado por bootbinario.net Aqui o nosso site E daí você vai esperar Aqui ele dar as entradas Eu vou colocar pra cá Porque na verdade Esse aqui é outro boot E daí aqui apareceu Conta real Você viu que ele ainda não deu nenhuma entrada Ó Um tique seguido Ele faz tiques Então E são uns dez tiques Por isso que ele demora um pouquinho O mínimo para essa configuração Aqui de boot É de barreira Seria cinco tiques Menos que isso ele não vai Então até agora ele não deu nenhuma entrada Ele está fazendo as verificações aqui Então eu tenho esse aqui E tenho dois ponto um Que seria a mesma Cal Ele é só cal Com barreira Onde ele pode lucrar Cento e vinte por cento E quando ele perder Ele vai multiplicar apenas a metade Então ele demorou um pouquinho Mas já está dando a primeira entrada Tical Entrada de trinta e cinco Referência aqui E ele perdeu Vamos ver aqui Para quanto ele vai ir Quando ele perder A configuração dele Em vez dele setenta Que seria o dobro Ele vai para cinquenta e dois Só que daí O que pode acontecer Ele pode dar alguns laus seguidos Por ele ser essa barreira Que faz com que ele ganhe Cento e vinte por cento De lucro Perdeu novamente O que é que é que é que é que é E aí Ó, então agora sim Deu pra mostrar pra vocês Que daí ele perdeu aqui, né Ó, 79 Ele foi pra 79, deu 3 martingale E daí foi praticamente o dobro aqui Que seria 35,70, né Foi pra 79 e ganhou 1,30, então você viu que ele ganha um pouco mais De 100% Seria 79 Ele ganha 13 centavos a mais 23 centavos a mais Ó, então agora ele tá indo mais rápido Vamos aguardar aqui E agora para ver, estamos com 26 centavos de lucro Então Ele deu 2 lá seguidos Esse aqui é o boot Ó, agora deu 48 É o boot de barreira Cal Lucra 120% Quando ganha E quando perde ele Multiplica pela metade Então você viu que 2 ganho e 2 perdas Então ele tá com 74 de lucro Eu coloquei um stake pequeno Não foi muito alto Geralmente você tem que colocar Não muito alto Porque o que que acontece Você vai ficar muito tempo aqui operando E pode nesse meio tempo ele dar muitos loss seguidos Porque ele usa tendência Então a tendência é de call É de subida Então daí ele vai Ele pode dar muitos loss Pode dar os 8 loss E bater o stop loss Que na verdade Ele tá configurado ali ó Ele tá configurado para 8 loss seguidos Ele parar Mas Como eu coloquei o stop loss lá também De 35 Então dependendo um dos dois Ele vai parar Ele vai dar um dos dois 3 ganho e 3 perda tá com 26 de lucro apenas então ele teve dois lá seguidos até o momento vamos ver se ele vai passar disso ele pode ter mais nós seguidos ele tem uma como explicado ele ele faz uma contagem de tiques aqui ó para dar as entradas essa programação dele essa é uma das versões eu tenho duas versões dele na programação dele nos blocos 3 não 2 e 4 que na verdade o bloco 1 também o bloco diferente porque não tem na outra versão não tem esse limite de martingueio então por exemplo isso aqui é bom pra você que não não quer quebrar sua banca daí você vai colocar os outros lojas e não vai passar de 8 então nunca vai dar loja infinito geralmente quando quebra as bancas você sabe que é quando dá muitos lá seguidos tá olá então olha só demos meta batida 2 com 34 então esse é o boot aqui capitão que você pode adquirir aqui conosco batemos a nossa meta de 2 com 34 se tiver interesse nesse boot que lucra mais de cem por cento e quando perde multiplica a pena apenas a metade então é isso aí pessoal obrigado a você que viu esse vídeo se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber vídeos novos toda semana aqui boot binari e também boot binari investimentos então é isso pessoal obrigado a todos e até a próxima